E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo e hoje eu mostrei uma coisa pra vocês. É que assim né, eu dei uma pequena meneiradinha em off e olha só o tanto de diamante que eu peguei. Tô zoando, tô zoando. Aqui é o Factors Field 1.0, a única coisa que eu ganhei ficando em off foi um inventário de espada que esses caras ficam me dropando lixo. Mas eu voltei aqui rapidinho só pra mostrar uma coisa, a novidade do canhão automático. A gente tá aproveitando aqui né, esse servidor que tá com VIP grátis pra todo mundo, pra fazer um teste e ver como que a galera reage quanto a isso daqui. Eu também vou testar, comprar aqui, vai dar pra comprar só dois, um simples e um mediano, mas tem o avançado também, o boladão. A gente botou ali na loja né, pra o pessoal usar e ver como que vai ser a invasão, pra ver se a galera gosta e tal, né. Mas a nossa ideia mesmo é lançar isso daqui só na base perdida lá no Factors original né, o que tá rolando na série. Pra ser um itemzinho meio raro de conseguir, não sei, vamos ver, depende do feedback da galera. Eu vou criar aqui uma facçãozinha Test, não me interessa o nome, só que precisa ter um F Proteger, senão ele não deixa botar o canhão em zona livre. Mas tá aqui, protegi, botei o canhão e olha lá, foi. Esse é o canhão simples né, aquele mais basiquinho que a gente conhece e fui eu mesmo que projetei os modelos. Então tá aqui o primeiro canhão, só carregar, meio que ter tiro e invadir o nada né. Claro que você deve tá olhando pra base que você quer invadir e na altura que você quer invadir né, eu botei de exemplo. Mas finge que é uma invasão, você vai cavar um buraco, imagina que os spawners deles estão nessa altura e virado pra cá. Aí eu quero botar o canhão, é só eu tá olhando pra cá, botar no chão e pronto. Só que esse canhão aqui já é aquele outro modelo, aquele que eu construo pra cima. Assim fica mais compacto e já vem também com uma produção de bedrock. Então tipo, cada vez o canhão vai ficando mais forte. Tá funcionando aqui que é uma beleza. Agora é só ver o que a galera vai achar e logo logo ele vai ser lançado lá no Factious 2.0 também. Inclusive eu vou ir pra lá agora, mas eu também queria mostrar isso pra vocês. O nosso novo lobby. A gente atualizou o mapa aqui né, e convenhamos ficou bem mais bonitinho. Agora tem os NPC pra você clicar, tem os dois rank up né, o 1 e o 2. E o Factious mesma coisa, o 2 que é o bombadão. E esse daqui né, que é o antigo que a gente tava ali testando o canhão. Claro que eu vou jogar nesse e queria inclusive agradecer aí a vocês. Recentemente o servidor bateu a meta de mais 2 mil players online simultaneamente. O maior servidor de Factious e o maior servidor de rank up do Brasil cara. Vocês tem noção o que que é isso? O bagulho é sinistro. Então sério, brigadão aí todo mundo que tornou isso possível. E agora vamos voltar pra top e continuar farmando. Eu tava farmando o Golem, só que acho que me quicaram só nesse tempo que eu fui pra lá. Aqui a facção tá lotada, aí tem que revezar os membros. Mas vou pedir pra ele me invitar de novo, porque eu tava upando espada. Agora sim upando com o Golem. Mas pera aí, como que tem o spawner de Blaze e ele tá nascendo o Golem? Aí embaixo a galera tá farmando o Blaze de verdade. Pra pegar a Moni, pegar XP e fazer 7. Os Golem tem só uma minoria. Você vê aqui ó, tem só um tiquinho que é só pra mim. Só pra mim upar a espada, porque ele dá um XP mais legal. Agora tem o Beacon com força, tá dando ali 22, 20 e pouco por hit. Enquanto o Blaze, ele dá metade, né? Só que o Blaze tem vantagem, que é o Unihit Kill. Já o Golem, por um lado até bom, que ele tem mais vida e tanca mais hit. Só que às vezes dá 6 de XP ali, né? Porque ele fica tipo com um coraçãozinho faltando pra morrer. E aí você tem que matar ele pra nascer o outro. E isso atrasa um pouco. Eu até podia tentar dar Fly e pegar a Fiação 6 pra dar Crítico. Às vezes você achar a altura ideal aqui, ó. Essa é a altura perfeita. Tá vendo que tá matando em dois tapas cada Golem? Perfeito! 32 e 29 de XP. Dá pra upar muito rapidão. O problema é quando deixa a nossa base em ataque, né? Aí não dá pra ficar voando. E não dá pra formar e ficar com o Barra Autoclique. Pelo menos não voando. Aí fica lento. Mas enfim. Depois eu continuo upando ali. Vou guardar a espada boladona por precaução. E vamos abrir essas caixinhas. Eu ganhei muita caixinha de presente da facção. Acabei de ganhar mais umas agora. E ainda por cima, ganhei muito cash ali de presente. Uma parte dos vídeos, né? Que eu gravo, claro. Mas também teve um carinha ali do Discord. Deixar o nick dele aí na tela. Ele falou que setou cash na minha conta. E acho que setou mesmo. Porque brotou ali. Então, obrigado. Vai dar pra mim abrir umas caixinhas. Comprar mais ainda. Comprar lançador também. Que tá em falta. A gente tentou invadir umas bases ali. Não deu muito certo. E vejamos aqui. O ouro branco. Cara, vou falar pra vocês. O único ovo de Páscoa que eu ganhei de verdade nessa Páscoa. Foi um ouro branco. Pelo menos de marca. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Um eficiência 6. Eu pensei que era afiação 6. Mas tá. Vamos lá. Tem mais duas caixinhas pra gente abrir. E o resto do caixa eu não vou gastar hoje não. Vamos deixar um pouco pra cada vídeo, né. Dividir o entretenimento. Olha lá. Prestígio agora. No prestígio eu ganhei um peitoral. E na última caixa eu vou ganhar mais um prestígio. Tá. Deixei ele abrindo ali. E agora se liga. A gente tinha perdido o top 1 no último vídeo, né. Ainda estamos em segundo. Mas tá bem próximo. Tá vendo? Estamos quase recuperando. Só que ao mesmo tempo também estamos quase perdendo o segundo lugar. Porque tem uma terceira facção na nossa cola. Quase que passando a gente. Então tá ali acerrado. Disputadíssimo. Já consegui mais armadilha. Mais armadura. E tem um galo, cara. Não sei se dá pra ouvir. Mas depois por que eu odeio galinho? O cara tá... Tem um galo atrapalhando o vídeo. Dá pra acreditar? Cara, eu fechei a janela. E acho que ainda dá pra ouvir. Espero que não esteja atrapalhando. Mas vamos lá. O que interessa. Cês viram ali no... Tá, agora tem dois galos. Eu mereço. Tava ruim. Agora parece que piorou. Agora, como eu dizia. As potes tá sendo um probleminha. Tem muita pote no mercado. Só que é quase tudo trap. Uma ou outra. Se você achar aqui. Nossa, é raridade. O cara botar um preço justo. Eu não entendo. Por que que cês não vendem por 10 mil? Dá pra faturar uma grana boa. Mas não. Todo mundo fica fazendo trap. 3 milhões. 1 milhão. 500 mil. Pra que, gente? Mano. Comprar no mercado tá difícil. A farm de pote que tinha. Acharam, invadiram e explodiram tudo. E fazer eu tenho preguiça. Aí complica. Na moralzinha aí. Quem tiver umas potes. Quiser vender. Põe no meu mercado pessoal. Que eu tô aceitando. Agora já aproveitando né. Que esse vídeo tá sendo mó aleatorizão. Vou mostrar pra vocês. Como que tá ficando a base. Ainda não tá pronto né. Cês podem ver ali que tá em construção. Mas aqui tem uma estratégia bem massa. Tá vendo que é a camada dupla de areia. Parece que é inútil. Porque vai explodir na mesma. Só que não. Lá embaixo. Mais ou menos nessa altura. Tem um esqueminha com placa. Quando quebrarem essa bat rock do meio. Cara. Toda a camada de areia vai cair. Despencar de uma só vez. E vai repor o refil inteiro. Tipo. Você não pode botar a areia em combate né. Você pegar um bloquinho ali de areia. E tentar colocar. Agora vai. Porque não tá em ataque. Mas se a base tivesse sendo invadida. Não tem como pôr. Mas tem como você derrubar. As que já existem. O miserável é um gênio. Então é basicamente. Duas camadas de areia. Em uma só. A estratégia. Porque quando terminarem de limpar essa né. E cair todas. Aí a gente ativa a segunda parte. E põe um refil ali. De mais areia pra defender. Na verdade tem cascalho. Tem areia vermelha. Tá uma bagunça. Porque aí varia o preço. Tem uns três aqui na loja. Só que aí. Tipo. A areia tá caro. A galera só compra areia. O cascalho ninguém quer. Não sei se porque é feio. É mais barato. Aí compensa comprar mais ele. Entendeu? Depende. Tem que avaliar o preço. Às vezes pode compensar até mais comprar no spawn. Por incrível que pareça. No spawn. Era pra ser mais caro. Mas muita gente compra na VIP. E no spawn é mais barato. Então fica a dica aí. Antes de comprar. Analise direitinho. Compare os preços. Igual na internet. Porque tem uns fornecedores aí. Que é mais em conta. E assim. A base tá quase pronta. Né. Vocês podem ver. Que não tá completa. Mas tá tomando forma. A gente não tá formando golem ainda. Mas já tá formando blaze. Pegando um xpezinho legal. Formando uma grana. Não é muito. Ainda mais se você vender no barra vender. Que o preço é reduzido. Agora tem o barra vender de volta. Só que ele dá tipo uns 60% da grana. Trazer aqui na VIP pra vender. Compensa muito mais. Só que além de ter uma cambada na frente. Atrapalhando. Você perde tempo transportando. E o blaze dropa muito. Ele enche o inventário bem rápido. Então às vezes nem compensa. Dropzinho fraco. Quiser usar o barra vender ali. Fica à vontade. E por fim. Última coisa que eu queria explicar pra vocês. É como que eu tenho 9 de poder. Eu não tinha falado que era 7. O máximo. Pois é. Eu achei que era 7. Mas na verdade é 9. Agora sim. Finalmente eu tô no máximo de poder. E o nosso cliente ficou assim. Olha. Bonitinho. Quadradinho. Perfeito. Não é delicinha. Aí outra coisa que eu me enganei. É que eu falei que isso era a última dica. Mas na verdade não. Lembrei de mais uma coisa. O barra autoclique. Também foi mudado. E eu preciso explicar pra vocês. Pra todo mundo saber. Agora ele foi bufado. Ou seja. Tá mais OP. Ele irrita mais rápido. E causa mais dano. Então se você quiser formar. Não precisa necessariamente ficar clicando. Só deixar aqui. Ele é ativado. Ele vai ficar matando. Olha só que belezinha. Vai formando automaticamente. Sem estragar o seu mouse. E sem cair o seu dedo. Não é uma beleza? Não é uma beleza. Então quem quiser jogar aqui com a gente. Não importa o servidor. Tem 4 opções pra você. O link vai estar aí na descrição. Vem aqui. Confere. Qual que mais te agrada. E é isso aí gente. Eu vou finalizando o vídeo agora. Então muito obrigado pra você que assistiu até o final. E valeu. Falando aí. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí